Mais uma categoria de servidores públicos do Paraná entrou em greve neste sábado. Agentes penitenciários de todo o Estado paralisaram as atividades para cobrar reajuste salarial acima da inflação e outros itens. A concentração dos agentes penitenciários foi em frente a esta unidade da Penitenciária Estadual de Londrina na saída para Curitiba. Eles também usaram estas faixas para mostrar que estão insatisfeitos com a proposta do governo estadual que prevê um reajuste de 5% no salário, quando o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, é de 8,17%. A gente não concorda com esse reajuste de 5% e ainda mais parcelado. Por enquanto, as visitas e entregas de alimentos e roupas aos cerca de 1.200 detentos estão mantidas. Por isso, a movimentação das parceiras era normal. Mas o Sindarspen, que é o sindicato que representa a categoria, prevê que a partir desta segunda-feira a adesão ao movimento será de 100%. A campanha por melhores condições de trabalho foi até batizada, com o nome de um agente penitenciário que foi assassinado. Marcelo Pinheiro tinha 31 anos e perdeu a vida enquanto trabalhava no CRAG, que é o Centro de Ressocialização e Aperfeiçoamento de Guarapuava, no dia 19 de março deste ano. Ele estava exercendo sua função dentro do sistema semiaberto, onde lá, onde era para ter um muro, era para ter um efetivo policial, tinha apenas um alambrado como esse aqui. E a pessoa simplesmente abriu o alambrado pelo fundo, foi lá e matou ele simplesmente no posto de trabalho dele. Edevaldo é agente penitenciário há mais de 20 anos e não teme que esta greve possa provocar uma rebelião entre os presos. Afinal, este medo é constante. Tanto que no ano passado nós tivemos mais de 25 rebeliões e mais de 50 a pesca como refém. Então isso aí é no dia a dia, até por conta dessa insegurança que o Estado nos dá, porque nós não temos um efetivo adequado, não temos investimento no sistema, não temos a construção do nosso presídio, falta muita coisa a ser feita aqui em Londrina ainda. Não, não, no Paraná, no caso. O sindicato ainda afirma que o governo do Estado do Paraná utilizou o FUNPEN, que é um fundo nacional que deveria garantir melhorias no trabalho no sistema prisional. Nossa presidente comentou que foi usado esse fundo que era para melhorias nos sinais penais. E foi utilizado para outras coisas. Outras coisas. Greve, 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 mas greve. O inventor norte-americano, Benjamin Franklin, já disse, o trabalho dignifica o homem, não é verdade? Então vamos trabalhar, minha gente, para sermos dignos, correto? Mas dignos do quê? De receber educação, saúde, segurança? Piada, né? Mas tudo bem. Alguém pode falar que o brasileiro não trabalha muito mesmo. Somos mundialmente conhecidos pela quantidade de feriados, etc, etc, etc. Mas será que é assim mesmo? Você sabia que o brasileiro trabalha, em média, 41 horas por semana? Pouco? Pouco, se comparado com alguns anos atrás. Mas você sabe quantas horas trabalha na Alemanha, por exemplo? 38. E na França? 35. Trabalha menos. O filósofo Montagné já disse também, trabalhe para viver, viu? Não viva para trabalhar. Segundo ele, você não somente será mais realizado na vida pessoal, como também na profissional. Trabalhe menos para produzir mais, para ser mais criativo. Mas no Brasil, ainda temos uma política de quantidade. O que importa é a quantidade, não a qualidade. Principalmente no setor público. Tchau.